Esses uniformes aí é um uniforme de treinamento, né? Esse uniforme é um das crianças para eles virem nos treinar no dia a dia. O porquê desses uniformes? Tem crianças que moram lá na Vila Morena. Talvez o treino aqui, vamos supor, do futebol de salão, do futsal, tem dia que termina aqui 11 horas da noite, tem vezes, porque é o horário que eles têm para treinar, né? Aí essas crianças saem na rua para ir embora para casa. Talvez, enquanto alguma pessoa, essa criança está na rua, essa hora não sabe de onde que é. Então esse uniforme nada mais é para identificar esses alunos. Então é para isso que a gente fez esses uniformes, fez a camiseta, né? Não é nem o uniforme, é a camiseta só de treinamento para identificar esses alunos. E foram feitos por futebol de campo, basquete, voleibol, as mulheres também do Corpos de Movimento, que faz com o Gildasio. Ficamos faltando, devendo, estamos devendo a do futsal, que é do professor Wesley, que chegou depois aqui no projeto do futsal, depois estavam feitas as camisas já, as camisetas, né? Aí ele aceitou numa boa para que nós vamos para os jogos agora, quando voltar a fazer a do futsal também. Então eu falo que daqui a um mês, um mês e pouquinho, estão todos uniformizados, as crianças dos projetos aí das escolinhas, que são mais de 400 crianças hoje. Então esses uniformes é mais uma prioridade para as crianças? Sim, é uma prioridade para eles, para que eles possam identificar de onde estão vindo, o que estão fazendo na rua, né? Porque a pessoa vê isso na rua, talvez, e fala assim, talvez é na rua das crianças. Estão vindo de um treinamento, está vindo de uma escolinha de futebol, escolinha de vôlei, de basquete, todas essas escolinhas. E eu peço aos pais que têm crianças aí, a partir de 5 anos, que mandem seus filhos para as escolinhas nossas aqui, estamos trabalhando aqui com basquete, com vôlei, futsal, todos estão aqui empenhados, professores, todos formados, todas as pessoas com crefe, todos habilitados para trabalhar com as suas crianças. E esses uniformes são adquiridos gratuitamente? Gratuitamente, né? A Prefeitura compra esses uniformes, essa camiseta e doa às crianças como uma parte de incentivo para as crianças também, para que venham participando das escolinhas nossas aí.